Música Netza Shebe Hoth 32º dia da contagem do Omer Hoje são 32 dias Perfazem 4 semanas e 4 dias do Omer Netza Shebe Hoth A tolerância, a humildade Examine a força e a tolerância da sua humildade Humildade e modéstia não deveriam fazer a pessoa sentir-se fraca e insegura, pelo contrário Netza Shebe Hoth sublinha o fato de que a verdadeira humildade não o transforma num capacho para os outros pisarem Ao contrário, a humildade o torna resistente Pergunte-se Sua humildade suporta desafios? Você é firme nas suas posições ou você se dobra facilmente em nome da humildade? A sua humildade é percebida pelos outros como fraqueza? Ela faz com que os outros tirem vantagem de você? Exercício para o dia de amanhã Demonstre a força da sua humildade Iniciando ou participando ativamente numa boa causa pela próxima semana Música Música Legenda Adriana Zanotto